Gente, a Globo já sabe quem ela vai colocar no lugar do Luciano Huck no sábado. Pois é, desde essa ida repentina do Faustão da Globo e a futura ida do Luciano Huck para os domingos, a emissora tem sofrido para encontrar boas opções para os sábados. No início, a Globo até tinha cogitado botar o André Marques, o Márcio Garcia, porém, eles não têm um perfil muito parecido com o do Luciano Huck, né? Além de faltar um pouquinho de carisma, da arte, do improviso. Outra ideia seria voltar a Angélica para o sábado, mas agora que ela tem um contrato com a HBO Max, essa opção já foi descartada de vez. Pois é, agora parece que a Globo tem dois nomes para substituir o Luciano, gente. Um deles é o da Xuxa, que já tem muita experiência, né? E é um nome bem forte lá na Globo, mas ela não viria sozinha. Ela viria para o sábado com o Marcos Mion, que agrada a emissora e também o público, né? Inclusive, conversas já foram iniciadas e estão em avanço. E aí, você gosta da Xuxa e do Mion no sabadão? Ou você prefere gente nova? Conta pra gente aí nos comentários, não esquece de clicar no like. Um beijo e até a próxima fofoca. Um beijo e até a próxima fofoca.